A diretoria colegiada da Anvisa decidiu manter a proibição do ingrediente ativo Carbendazin em produtos agrotóxicos no país em reunião ocorrida nesta segunda-feira. A decisão alcança todos os produtos técnicos e formulados à base de Carbendazin já registrados ou completo de registro no Brasil. Envolve também medidas transitórias de redução de riscos, com o contexto de determinação judicial proferida em ação civil pública, que pediu pela proteção da saúde da população em geral e dos trabalhadores rurais. A descontinuação da importação, produção, comercialização e uso de produtos formulados à base de Carbendazin deve ocorrer em até 12 meses, de maneira gradual e contínua. O produto químico tem potencial de causar mutagenicidade, além de toxicidade para a fisiologia reprodutiva e para o desenvolvimento embriofetal e neonatal. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, está participando até 11 de agosto da LABAS 2022 da Latin American Business Aviation Conference and Exhibition, maior evento do setor da região que ocorre no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A agência reguladora vai mostrar no evento ações de modernização do programa Voo Simples e o projeto Certificação Descomplicada, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento seguro e sustentável da aviação. Outro tema apresentado será o compartilhamento de aeronaves. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, vai promover dois dias de debate sobre o cadastro rural, como objetivo de acolher propostas para a modernização da ferramenta. Nesta quarta e quinta-feiras, 10 e 11 de agosto, em Brasília, ocorre o Encontro Nacional de Cadastro Rural. O evento tem o apoio da FAO, o Escritório das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e da Agência Alemã de Cooperação Técnica. Uma das iniciativas, já em curso, é a convergência dos dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural e do Sistema de Gestão Fundiária, que serão oferecidos em uma plataforma de governância territorial. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia. É notícia em dois minutos.